O que é o Eclipse Solar? Você já viu a Lua esconder o Sol? Esse fenômeno que acontece em intervalos regulares é chamado de Eclipse Solar. Ele ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra e a cada vez pode ser observado de uma pequena parte do mundo. Ao passar em frente ao Sol, a Lua projeta uma sombra na Terra. Nos lugares onde o Eclipse pode ser visto parcialmente, a sombra é chamada penumbra. Já onde o Eclipse é total, a sombra é mais forte e chamada de umbra. Embora seja um fenômeno comum, que acontece aproximadamente a cada 18 meses em algum lugar da Terra, a chance de observá-lo de forma total depende de uma conjunção entre a inclinação do planeta e a posição da Lua. Por esse motivo, um Eclipse total observável de um mesmo lugar costuma levar centenas de anos para se repetir.